Bom, vamos falar ainda de economia, mas só que do outro ponto de vista, porque os micros e pequenos empresários foram responsáveis por 93,5% dos empregos dos brasileiros lá no mês de novembro do ano passado. Eu vou ao vivo hoje com a Glória Maria, direto dos estúdios da CBN em Campo Grande. Bom dia, Glória. Foi isso mesmo? Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, Israel. E esses dados que você acabou de dar, 93,1% dos empregos formais foram gerados por micro e pequenas empresas. E esses dados foram disponibilizados pelo novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. É um levantamento criado pelo CAGED. Foram criados 135 mil postos de trabalho no mesmo período e desse universo, 126 mil vagas estavam entre os pequenos negócios. O destaque ficou para o setor de comércio das micro e pequenas empresas, que foi o grande gerador de empregos, com 84 mil postos criados. O saldo se deve principalmente em razão das festas de final de ano. Já o setor de serviços, principal responsável pela geração de emprego ao longo do ano, ficou em segundo lugar com 53 mil vagas de trabalho. Todas essas informações também estão disponíveis lá no nosso portal RCN67, Israel. Tá certo, Glória. Muito obrigado pela sua participação. Nos vemos amanhã. Uma ótima tarde de trabalho para você. Até.